E aí galera, beleza? Pitagama voltando a trazer vídeo pra vocês e hoje vamos começar uma nova corrente aí, certo? Essa corrente vai servir pra vocês divulgar seus canais, fazer novos amigos, e blá blá, e blá blá. Enfim, mas antes de começar a corrente e explicar como funciona a corrente, eu vou estar explicando pra vocês algumas coisas que aconteceram aí nessas duas semanas que eu fiquei fora do YouTube assim, pra postar vídeo. Eu tentei comprar meu novo PC e não deu certo, porque na fronteira do Paraguai tava foda, era arriscado tentar trazer as peças. Então, eu vou ter que ficar mais um tempo sem essas peças. De novo, o pentagrama tá adiando esse bagulho das peças do computador. É, infelizmente eu vou ter que ficar sem esse computador por mais um tempo. Eu não vou querer comprar aqui no Brasil porque tá muito caro as peças que eu quero. Se for aqui, vai passar de 3 mil, eu acho. Não sei. E pra até juntar esse dinheiro vai demorar um pouco. Eu trabalho, mas tá foda. Enfim. Eu também não trouxe vídeo essas duas semanas porque eu simplesmente não queria trazer vídeo qualquer pra vocês. Porque tem muita gente que tá fazendo vídeo aí sem conteúdo, e tá mandando só pra ganhar visualização e like. Só. Conteúdo nenhum. Eu dou meu like porque eu sei que eu vou levar essa ajuda também quando eu tiver um vídeo que presta. Porque geralmente quando eu demoro assim é pra sair um vídeo que presta. E, enfim. Hoje eu vim trazer aí a corrente pra vocês estarem participando. Eu já escolhi os 4 canais que vão participar da corrente. E agora eu vou explicar pra vocês como é que vão funcionar. A corrente se chama os 4 canais que indicam. Aí vocês vão estar perguntando, né? Só indicar canal assim? Não. Não é só indicar o canal. Você simplesmente vai explicar por que você vai indicar esse canal. Por que ele vale a pena de ser visto, de ser reconhecido. Entendeu? Você vai explicar o que tem de bom nesse canal. Qual que é o conteúdo dele. Vai dar a sua opinião sobre o canal. Mesmo que não seja essa. Dê a opinião. O seu ponto de vista. Então vamos lá. Vamos começar. O primeiro canal que eu vou estar indicando aí é o canal do Game Serious. Ele que aceitou participar da corrente. Eu vou estar indicando ele porque eu gosto dos vídeos deles. Eu não assisto todos os vídeos deles. Vou confessar, claro. Já assisti alguns. E geralmente eu sempre estou assistindo esses que dão polêmica. Por exemplo, esse Comunidade Gamer é o caralho. Qual mais? Preconceito, Comunidade Gamer. A Política da Boa Viziança no YouTube. São vídeos que eu gosto de assistir. E que me atraem. Porque eu gosto de saber da argumentação das pessoas. Eu gosto de argumentar também. Entender o lado da pessoa. E sobre os outros vídeos de jogos dele. Por exemplo, ele tem uma boa fala. Um bom jeito de se expressar com as pessoas. Ele tem o humor dele. Que ele faz. Quem assiste os vídeos dele gosta. Eu gosto. Ele também faz bastante live, cara. Apesar de eu não ter participado de nenhuma. Ainda vou arrumar um tempo para participar das lives dele. Eu conversei com ele. Ele é um cara de super gente fina. Ele responde a todos os seus comentários. Abaixo dos vídeos. E é um canal, assim. Não vou dizer que é grande nem pequeno. É médio. Vamos dizer assim. Pequeno em questão de parceria. Mas já é um bom começo. Já com 1596 inscritos. E parceiro do YouTube. Então tá aí. Game Serious para você que não conhece. Acesse o canal dele. Youtube.com.br Game Serious. O próximo canal. É o canal do Coringa. É. Eu vou estar explicando uma coisa aqui. Antes que eu não expliquei no começo do vídeo. É que é o seguinte. Na primeira corrente que eu fiz. Eu indiquei alguns amigos. E nessa próxima corrente que eu estou fazendo agora. Com vocês. São pessoas que eu estou dando oportunidade. Ou seja. Eu não vou fazer só corrente com um amigo. É claro que eu quero fazer todo mundo crescer. Então. Como eu não indiquei o Coringa na corrente anterior. Eu estou indicando ele agora. Então quem já participou da corrente passada. Não irá participar dessa. Indicado por mim. Claro que se alguém quiser te indicar. Vai te indicar. Não tem problema algum. Eu só estou começando. Com pessoas diferentes. Certo. Enfim. O canal do Coringa é um canal bem legal. Ele faz bastante vídeo de Minecraft. Faz alguns vídeos especiais. Especiais para ele. Quando ele chega em tal meta. E ele gosta de fazer séries também. Então se você gosta de Minecraft. E acompanha séries de outros canais. Dê uma olhada no canal do Coringa também. Que eu tenho certeza que vocês irão gostar. E ele também é um dos integrantes da Games Hard. Nosso fórum. Caso você não conheça. É www.gameshard.com.br Se inscreve lá. Divulgue seus vídeos. Conheça novos youtubers. Novas pessoas. Interaja com o pessoal lá. E garanto que você terá seu reconhecimento garantido. O terceiro canal que eu quero divulgar para vocês. É o The Masked Gamers. Ou TMG. O foco desse canal. São edições humorísticas. Ou gameplays humorísticas. É quase igual a mim. Só que eu ainda acho eles melhores do que eu. Mas isso não influencia em nada. Simplesmente olhem o canal deles. É muito bom. Eu particularmente gosto. Eu não acesso tantos vídeos deles. Mas depois eu parei um pouco para olhar. E realmente. Esses caras são demais. É um grupo de pessoas. Não é uma pessoa só. Eles se juntam para fazer gameplays. E zoarem. Então assim. Tem bastante vídeo deles aí zoando. Eu gosto bastante das edições deles. Acho que até eu vou começar a acompanhar direito o canal deles aqui. Porque se for para rir. Distrair um pouco a cabeça. É o canal certo. Esse canal tem futuro. Sinceramente. O quarto canal a ser indicado. É o canal do Pentagrama. Esse canal é muito foda velho. É do... Quarto e último canal. É o canal do MS Everson. Ele traz gameplays de bastantes jogos variados. E geralmente ele sempre está dando a opinião dele sobre os jogos. E também chamo o pessoal para jogar junto com ele. Olhando aqui vocês podem ver que ele traz vídeo de Minecraft, Bad Company 2, Point Blank. Nossa eu olhei aqui e parecia Team Fortress 2. Serial Sun HD que eu já joguei. Enfim. Outros jogos. MW2. Enfim. E é um canal que já tem o público dele. Já tem 613 inscritos. E espero que cresça mais também. Então galera o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa corrente. Espero que levem essa corrente para frente. Muito além do que a gente pode se imaginar. Para ver se todo mundo consegue crescer. Com as correntes que eu vou estar trazendo aqui no meu canal. Certo? É... E a gente não pode deixar aquela divulgaçãozinha básica. Do fórum da Games Hard. Se você não conhece o fórum da Games Hard. O nosso fórum é especialmente para você que é youtuber gamer. E quer divulgar seus vídeos e crescer também. Então entre agora mesmo no fórum. www.gameshard.com.br Barra fórum. Cadastre-se. Divulgue seus vídeos. Conheça novas pessoas. Novos youtubers. Interaja com o pessoal. E lute para ser reconhecido. Então é isso aí galera. Se você gostou do vídeo. Dê aquele like. E aquele favorito. Para ajudar na divulgação. E no meu reconhecimento do canal. Do meu trabalho. Curta a página do Facebook. Que é facebook.com.br PentagramaSG. Me siga no Twitter também. Que é pentagrama__sg. E se você também está vendo esse vídeo pela primeira vez no meu canal. Se inscreva ali em cima no botão de se inscrever-se. E receba os novos vídeos que vêm por aí. Certo? Vamos dar aquele tchau. Bem bonitinho. Vamos lá. Ligando o reverb. É isso aí galera. Falou. E até mais.